O que eu estou mostrando aqui é o automodelo HSP Monster Truck Escala 1x8, com motor SHCXP Nitro Que equivale a 3,5 cilindradas Original, novo, zerinho, montado, lacrado Tração 4x4 Duas marchas, duas velocidades Ele foi comprado pelo nosso caro cliente Walter Da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul É a primeira vez que eu venho para essa cidade Então o nosso automodelo vai ficar conhecido lá em Três Lagoas E espero que faça uma boa divulgação É um carro muito bom Quem comprou gostou E o pessoal se diverte com a excelente arrancada e desempenho desse automodelo Ele fez a compra pelo Mercado Livre, pagando pelo Mercado Pago Nós estamos presentes no Mercado Livre, onde você pode utilizar o Mercado Pago como ferramenta de pagamento Podendo parcelar em até 12 vezes O Valter escolheu o carrinho com a bolha verde Então vamos mostrar de perto aqui as rodas cromadas Note o detalhe dos pneus novos Controle remoto 2.4 GHz Excelente desempenho, top de linha Um dos melhores no mercado Acompanha também o manual do carrinho E o manual do controle remoto Eu vou tirar a bolha aqui para mostrar o interior Do... A estrutura do automodelo Então estou mostrando aqui o motor SH21 CXP Que vale a 3,5 cilindradas Escapamento cromado esportivo Tanque de combustível já instalado Carburador Engrenagem central em aço Excelente qualidade Ela forja ao padrão normal que é de plástico Essa é em aço Com alta durabilidade Torre de amortecedor dianteiro metálica Traseiro também metálica Chassiz em alumínio É um automodelo pronto para rodar Você só vai precisar comprar 8 pilhas para o controle remoto E o combustível nitro 20% Jamais coloque gasolina nesse motor Porque você vai estragar, vai detonar esse motor Ele não roda com gasolina É nitro 20% que você compra no mercado livre Ou qualquer loja de modelismo A HSP é uma das melhores fábricas Do mercado Distribuindo carros e peças para vários países do mundo Ela vende, por exemplo, para a Red Cat Racing Vende para a Seben Vende para a Exceed Tanto carros quanto peças e acessórios O que eu sempre falo Para os nossos clientes Eu falo também para o Walter aqui Você não pode pegar esse carrinho E sair dando pau, dando ferro nele Sem fazer o amaciamento do motor Porque você corre o risco de fazer o motor Travar, quebrar E com isso você perde a garantia do seu automodelo automaticamente Antes de fazer o uso normal do carrinho Você tem que fazer o amaciamento do motor Você receberá instruções Sobre como proceder com esse amaciamento Eu vou te passar por e-mail E vai também o manual Que explica como fazer Se você tiver dificuldade no inglês A gente passa uma tradução do manual em português Você vai gastar um pouco de tempo Vai ter precisado de um certo joguinho de paciência Vai gastar alguns tanquinhos Não é litros Você vai gastar o tanquinho do carrinho ali Que é só 125 ml 125 ml Vai gastar alguns tanquinhos de combustível Em média são 6 tanques Fazendo o motor girar na marcha lenta Então você vai receber instruções detalhadas Sobre como fazer esse processo de amaciamento Mas por que? Acontece que o motor vem de fábrica Totalmente zero Esse motor nunca rodou Então o atrito Existe entre a camisa e o pistão É necessário lacear Ou eliminar esse atrito Entre a camisa e o pistão Que é feito Por meio do processo de amaciamento Feito o amaciamento É só correr para o abraço E se divertir com o seu automodelo HSP Monster Truck Escalão por 8 litros Estou mostrando aqui detalhes da suspensão Inclusive na questão de resistência Você me pergunta A suspensão é resistente? Meu amigo Eu não vendo peças Não consigo vender peças de suspensão Por que? Porque não quebra Então o cliente não me procura Para comprar peças de suspensão É bandeja Ali é Prato superior Prato inferior Certo? Ninguém me procura para comprar As peças de suspensão Porque não quebra E se não quebra Não vende O que é um ótimo Sinal Sinal de que a qualidade é muito boa Outra coisa Não vendo Para-choque Por que? Não quebra Pelo menos até agora Ninguém me procurou Para comprar o para-choque Mas precisando de peças Acessórios Para o automodelo HSP Monster Truck Nós temos aí no estoque Precisando de peças Para o seu carrinho É só falar com a Pedics Comercial No www.pedicscomercial.com.br E ali você pode fazer a compra direto no site Pode pagar com cartão Transferência, depósito Ou como preferir Nós trabalhamos com Mercado Pago e PagSeguro Junto com o carrinho Vai o Starter Kit É o kit de ferramentas Que é composto por Aquecedor de vela Note que o aquecedor já possui A própria bateria interna Instalada E dentro dessa caixinha De isopor Está o carregador Da bateria do aquecedor de velas Vai a chave estrela grande Chave estrela pequena Recipiente de combustível vazio Note que vai a tampa E o caninho aqui Azul Do recipiente de combustível Vai uma chave de fenda E uma chave Philips É o item Starter Kit Estes são os As peças que compõem o Starter Kit Vou colocar aqui de novo a bolha Para deixar Para terminar Essa filmagem Com o automodelo Monster Truck Bem caracterizado Nosso caro cliente Escolheu a bolha verde Excelente escolha Porque o carrinho Também é bonito Temos portanto A satisfação De fazer mais um Uma entrega Nós vamos embalar Colocar no correio Para mandar por PAC E fazer o entretenimento De mais um modelista brasileiro Pedics Comercial A todos Um grande abraço Obrigado 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 Obrigado.